É a minha cotoveia que tá cantando aí fora? É sim! Quem tá saltitão aí é meu esquil? É! E quando regressou o esquilinho? Agora mesmo! Venha, Torbote! Venha ver o que eu comprei! Estou ocupado! Então você desculpou isso tudo? A minha cabecinha já tá desbanjando o dinheiro por aí novamente! Ah, Torbote, esse ano podemos gastar um pouco mais! Ainda mais agora que você vai ter um grande salário! Finalmente vamos ganhar muito dinheiro! Nora, Nora! Só podia ser mulher! Falando sério sim, mas só após o novo! Sim, Torbote! Como você quiser! Eu não quero a minha cotovia de asa caída! O esquilinho tá moado? Nora, sabe o que tem aqui dentro? Dinheiro! Toma! Entendo que há muitas despesas numa casa quando você tá próximo do Natal! Obrigada, Torbote! Obrigada! Você vai vendo o que isso pode nos render! Você é uma pessoazinha extraordinária, sabia? Igualzinha a seu pai! Com mil recursos pra conseguir dinheiro, mas assim que consegue, escava pelos dedos! Tá no sangue, é hereditário, Nora! Queria uma pergunta das qualidades de papai! Você chamou o doutor Hank pro jantar? Não, não! Convido como chegar! E comendei um vinho pra hoje, dos bons! Nora, você não imagina como estou excitado por essa noite! Eu também! Como as crianças irão adorar, Torbote! Como é bom saber que chegamos numa situação estável, segura, com um bom salário! Pensar nisso dá uma satisfação enorme, não é mesmo? É maravilhoso! Se for visita, eu não estou em casa pra ninguém! Minha senhora, tem uma mulher na porta que deseja vê-la! Mandei entrar! Senhor Real, o doutor Hank também chegou! Está no meu escritório? Sim! Bom dia, Nora! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Você não me reconhece? Não sei ao certo! Cristina, você? Sim, sou eu! Cristina, como está mudada? É verdade! Já se passaram nove, dez longos anos! Verdade! Acho que sim! Ah, se você soubesse como eu tenho sido feliz nesses últimos anos! E agora você também veio para a cidade! Quanta coragem fazendo uma viagem tão longa de ônibus! Você veio de ônibus! Cheguei de ônibus essa manhã! Pra passar as festas de Natal, naturalmente! Ah, como vamos nos divertir, Cristina! Já, por favor, venha sentar! Não, não sente aí! Aí é meu lugar! Você tá um pouco pálida, Cristina! E mais magra! Pobre Cristina! Você ficou viúva! Há três anos! Ele te deixou com que viver? Não! E filhos? Também não! Absolutamente nada, então? Nem mesmo uma dessas saudades de partir o coração! Não posso acreditar, Cristina! Algumas vezes isso acontece, senhora! Imagina! Meu marido foi nomeado diretor de banco! Seu marido? Que sorte! Não é mesmo? Imagine como eles sentimos felizes! Ele vai ter uma posse no início do ano, então terá um alto salário e muitas comissões! Ah, Cristina! Como eu me sinto feliz e de coração leve! Afinal, é delicioso ter muito dinheiro e não precisar se preocupar, você não acha? Claro! Mas também não é ruim ter apenas o necessário! Não, Cristina! Não só o necessário, mas muito, muito dinheiro! Nora, Nora! Então não se tornou mais sensata? Lembra que na escola era grande gastadeira! Ah, e Torvaldo afirma que ainda sou! Mas é com como temos que trabalhar? Você também! Sim, pequenas coisas! Trabalhos manuais, rendas, bordados... E também outra coisa! Você sabe que Torvaldo saiu do Ministério Público como nos casais, os poucos empregados! Conseguia pequenos empregos, rápidos, pouco dinheiro e logo caiu doente! Os médicos disseram que ele tinha que ir pra fora do país! É verdade, eu lembro que vocês viajaram! E que linda viagem! E salvou a vida de Torvaldo, mas quanto dinheiro nos custou, Cristina? Calculo! Quase 20 mil, muito dinheiro, não é? Muito! E nesse caso é uma sorte tê-lo! Foi o papá quem nos deu! Foi no ano que ele morreu, não é? Foi, foi! E eu tenho poder de cuidar dele! Foi a minha maior dor! E então? Seu marido ficou bom? Completamente! E esse médico? O que é? O homem que entrou junto comigo, o criado, disse que era médico? Eu também! É amigo da família, vem aqui todos os dias! Torvaldo e eu e as crianças estamos bem! Ai, como é bom ser feliz, Cristina! Ai, estou insuportável, só fala de mim! Não me leve a mal, mas é verdade que você não gostava do seu marido? Por que se causou então? Minha mãe ainda estava viva, mas estava muito doente! Além disso, eu tinha dois irmãos menores para sustentar! Não me restou alternativa quando ele me pediu em casamento! Você fez bem, ele era rico, não era? Era bem de vida! Seu negócio não era sólido, então quando ele morreu, tudo se desintegrou e não me sobrou nada! Depois? Tive que me virar, trabalhar com o que aparecia! Mas agora tudo isso acabou, Nora! Minha mãe morreu e meus irmãos estão empregados! Ah, Cristina, como você deve se sentir aliviada! Que engano seu, Nora! Sinto um vazio insuportável! Não tem por que viver! Se ao menos eu conseguisse arranjar um emprego, um trabalho de escritório! Ah, então você pensou! Que ideia tu muito poderia te ajudar! Sim, foi isso que pensei comigo! Cristina, pode deixar comigo! Vou preparar o terreno com muita delicadeza! Ai, como gostaria de ajudá-la! Que bondade da sua parte, Nora! Demonstrar tanto empenho! Você que tão pouco conhece as mágoas e contrariedades da vida! Você acha? Ora, você é uma criança, Nora! Não seja tão superior! Como? Você é como todos os outros que julgam que eu não sirvo pra nada sério! Que eu não conheço o lado difícil da vida! Minha querida Nora, você acaba de me descrever todas as suas dificuldades! Nora, essas bobagens! Não lhe contei o principal! Que principal? Olha, Cristina, ninguém no mundo deve saber disso além de você! Me conte, então! Fui eu que salvei a vida de Thorwald! Você salvou? Papai não nos deu nem um centavo! Fui eu que arrumei o dinheiro! Diz de mil! Uma quantia dessa? Você pegou emprestado? Ninguém disse que eu pedi emprestado! Podia ter conseguido dinheiro de qualquer forma! Podia ter conseguido de um admirador com meus atrativos! Nora, você está louca! Do que você está falando? Tudo não é possível pra salvar a vida do marido! Sem que ele descubra, acredito que sim, mas... Ele não devia saber! Mas os médicos diziam que a vida dele corria perigo e ele não aceitou fazer empréstimo! Mas eu dizia comigo mesmo! Vou salvar o meu marido, não importa como! Seu marido nunca soube que o dinheiro não vinha de seu pai? Não! Papai morreu da linha Dias! E você nunca contou? Não, por Deus, como eu poderia! Ele é muito rigoroso nesse ponto! Depois, ele afiliou seu amor próprio de homem! Que humilhação saber que me devia alguma coisa! Isso teria modificado toda a nossa relação! E nosso lar nunca mais seria o mesmo! Você nunca contará? Talvez, quando eu já não for mais tão bonita! Não ria! Talvez, quando o Torvald já não me amar tanto! Aí será bom ter um trunco à disposição! Então, Cristina, o que você acha do meu segredo? Eu também sirvo para alguma coisa! Como você paga esse empréstimo? Quando o Torvald me dava dinheiro para comprar roupas novas, eu só gastava a metade! Ou então comprava de um tecido mais barato! Torvald nunca suspeitou! Ano passado, também comecei a digitar alguns textos! Até que é divertido trabalhar para ganhar dinheiro! Eu me sentia quase como um homem! Com licença, minha senhora! Tem um homem à porta que pergunta pelo senhor advogado! Pelo senhor diretor de banco, você quer dizer? Sim, minha senhora! Pelo senhor é diretor de banco! Mas como doutor Henrique está lá, não sei! Quem é? Sou eu, minha senhora! O senhor por aqui? O que aconteceu? O que é com o meu marido? É, respeito do banco! Tem lá um empreguinho e eu queria dizer que seu marido vai ser nosso chefe! Ah, ele está no escritório! Pode ir lá! Nora? Quem era aquele homem? É... É o advogado Croxtor! Então era ele mesmo! Você conhece? Ah, sim! Trabalhou há muito tempo como assistente de advogado na região! É verdade! Como está mudado! Creio que não foi feliz em casamento! Está viúvo? Está, Cristina! E cheio de picos! Não, meu amigo! Pode ficar tranquilo! Irei fazer companhia à sua esposa! Perdão, aqui também sou importuno? De forma alguma! Deixa eu lhe apresentar! Doutor Reis, senhora linde! Prazer! Lembra que passei pela senhora na escada? Sim! Vim a cidade fazer visitas? Vim procurar emprego! Ah, trabalhar é um bom remédio! É preciso viver! É! Viver é bem necessário, né? O senhor não quer viver? Claro que eu quero viver! Mesmo em miserável do jeito que eu estou, eu desejo estar vivo, né? Até meus clientes desejam isso! Viver! Até mesmo os homens mais imorais têm direito à vida! Agora mesmo deixei junto a Helmer, um homem que é moralmente inválido! Mas quem o senhor está falando, Dr. Henrique? Eu digo de advogado chamado Progresser, você não conhece! Sou carácter que contamina até os ossos! A primeira coisa que eu disse a ele foi, filho, você precisa me ver! Ah, tô! Onde? Já se livrou dele? Já, já foi agora! Deixa eu lhe apresentar! É Cristina, uma velha amiga! Prazer! É amiga de infância da minha esposa? Sim, somos amigas há bastante tempo! Cristina, muito abra o nosso assunto de escritório e deseja muitíssimo estar sob as ordens de um homem e adquirir mais experiências! Entendo! A senhora tem prática em trabalhos administrativos? Sim, senhor! Bastante! Então pode ser até alguma empresa, filho! Viu? Sou muito grata! Bom, quero me chupar com vocês agora! Mas você já vai, torno! Sim, mas eu estou numa hora! Mas depois você já sabe essas coisas! Você também não vai, Cristina? Ah, sim! Claro! Eu preciso arranjar um lugar pra passar a noite! Se eu quiser, eu posso fumar! Um pedaço! Até mais tarde! E o senhor, doutor Henrique, não vai? Sim, sim! Mais tardinho eu volto, vai! Volto! Vai, vai! Volto! Ah, vou! E venham dispostos! É Natal! Perdão, senhora Helmer! O que deseja? Colocar consigo umas palavras! Hoje? Mas ainda nem é primeiro do mês! Fique tranquila! É só uma pergunta! Essa senhora acabou de sair com o Helmer! Por acaso não seria a senhora Lindy? Era! Hum, também a conheço! Eu sei! É verdade que ela vai ter um emprego no banco? Senhora Helmer, a senhora poderia pedir para o seu marido para que continuasse a trabalhar no banco? Como pode o senhor supor que eu tenho tamanho poder sobre o meu marido? Ouça, minha senhora! Se é necessário, para conservar meu emprego, eu lutaria como se tratasse caso de vida ou morte! De fato, é o que parece! Sabe que cometi crimes no passado! As portas foram fechadas para mim e tinham que identificar negócios listos! Mas agora, quero me livrar desse tipo de coisa! Meus filhos estão crescendo! Por causa deles, quero que era mais fácil a minha honra! Esse emprego para mim é o primeiro passo! Agora, seu marido quer me divulgar e volta a lama? Eu não posso fazer nada, senhor Croxton! Isso porque a senhora não quer! Mas tem e-mail de obrigada a fazer! Vai dizer ao meu marido que ele deu o dinheiro! E se eu dissesse? Faça como quiser! Diga-lhe tudo e ele saberá que a espécie de homem é! Escuta, senhora Helmer, preciso esclarecê-lo um pouco! Pra quê? Quando seu marido foi doente, a senhora decidiu-se a mim para que pensasse os vinte mil! Mas eu não conhecia mais ninguém! Pois bem, prometi conseguir esse dinheiro mediante esse pequeno mês que eu elaborei! E que eu assinei! Mais embaixo do recibo? Seu pai deveria assinar para o seu criador! E ele assinou o recibo! Sim! Daí é assim que vocês viram, a senhora me apresentava a promissora assinada para o seu pai! E os vinte mil foi daí da senhora? Sim, não paguei minhas prestações com pontualidade? Sim, claro! Por muita pontualidade! Mas curioso, senhora Helmer, é que seu pai faleceu três dias depois de... A senhora assinou três dias depois de morto! Não entendo! Seu pai faleceu no dia vinte e nove de setembro! Mas veja, sua assinatura da dada é no dia dois de outubro! Não é estranho isso, senhora Helmer? Onde fala seu próprio pai que assinou o seu nome? Não! Quem assinou no lugar de papai fui eu! Sabe, minha senhora, que essa confusão é perigosa? Se constitui fraude? Eu não podia nem pensar nisso! Pense como quiser! Só quero que saiba! Se eu for expulso pela segunda vez, a senhora vai para a companhia! Passa bem, senhora Helmer! Ele queria me assustar! Mas eu não sou tão doba! Com licença, minha senhora! Onde eu coloco? Ali, no meio da sala! A senhora precisa de algo mais? Não, não! Tem tudo aqui! Vai ficar tudo lindo! Vai ficar maravilhoso! Vou fazer tudo que o Tormundi gosta! Vou cantar, vou dançar! Vai ficar tudo lindo do jeito que ele gosta! Tormundi! Ele voltou! Vi o Croc de seu centro-prédio! Me fez uma breve vida! Nora, pela sua cara posso ver que ele pediu para interceder a seu favor! Foi! E você pensava fazer com que isso fosse ideia sua! Foi, Tormundi! Nora, Nora! Como você se presta de coisa? Dá ouvidos a um homem como esse que eu prometesse com ele! Não faça mais isso, minha vizinha! E agora tem mais uma palavra sobre o assunto! Tô, Rôde! Que papéis são esses? Negócio do banco! Já? Sim! Solicitei aos antigos diretores tanto os poderes para fazer mudanças do negócio no pessoal! Vou empreender essa última semana nesse trabalho! Quero tudo pronto por início do ano! Então foi por isso que o pobre Croc está... Foi! Como essas flores vermelhas ficam bonitas aqui, né? Mas, Tormundi, o que Croc está fez foi tão terrível assim... Alcificou uma assinatura! Você compreende o que isso significa? Mas ele não teria sido levado a isso pela necessidade? Pode ser! Pode ser também que se reabirte moralmente! Mas para isso seria necessário confessar seus crimes e aceitar a punição! A punição? Mas ele não quis seguir esse caminho! Preferiu escapar da situação! Imagina você que depois de cometer um crime como esse, o indivíduo passa a ter de mentira e se hipócrita o tempo inteiro! Ele passa a ter de mentir para a esposa e até para os filhos! E isso é o mais terrível, Nora! Como advogado, eu já vi isso muitas vezes! Quase todos os jovens que se montavam para o crime tiveram mães mentirosas! E por que exatamente mães? E quase sempre a culpa da mãe! Esse sujeito que se croca, Tormundi, vem há anos vermelhando seus filhos por mentira e dissimulação! E é por isso que minha pequena e querida Nora precisa prometer que não vai mais interceder a seu favor! Eu sinto mal estar físico perto de pessoas assim! Seria impossível trabalhar com ele! Como está quente aqui, né, Tormundi? Eu tenho tanta coisa para fazer! Bom, eu também! Minha amizinha! Com licença, minha senhora! As crianças estão pedindo para entrar! Não! Estão pedindo de um jeito tão engraçadinho! Não, João! Não quero ninguém aqui! Fique com elas você! Está bem! Perverteram os meus filhinhos! Envenenaram o meu lar! Até que enfim encontrei a caixa com as fantasias! Obrigada, foi por aí! Queria rasgada em mil pedaços! Não! Pode ser consertada logo! Só preciso um pouco de paciência! Vou pedir a Cristina que me ajude! Vai sair de novo com esse tempo! Pode cair indicando a apanhar no esfriado! Há coisas piores que isso! Como estão as crianças? Estão bem! Estão brincando com os presentes de Natal! Perguntam muito sobre mim! Elas estão acostumadas a ficar com a senhora! Olha! Acho que de agora de noite não poderei estar muito junto delas! Elas vão acabar se acostumando! Você acha? Se eu as esqueci... Se eu as deixasse para sempre! Você acha que elas esqueceriam de mim? Para sempre? Andei pensando, João! Como teve coragem de deixar sua esposa e filho? Foi preciso! Sim! Mas como pode? Eu descobri que... Eu preciso pensar mais em mim! Deixar de viver uma farsa! E ele te esqueceu? Manteve algum contato? Não! Não esqueceu! Mandou uma carta quando se casou! João! Você sempre foi um bom amigo! Guarda aqui nosso segredo! Obrigado! João! João! Não fica assim! Não chora! Não chora! Olha! Vai! Vai ficar com os crianças! Vá! Vá aqui! Você vai ver como eu vou ficar linda amanhã! Nora! Você esteve me procurando? Sim, Cristina! Estima! Eu só estava me procurando! Vem aqui! Não! 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 É meu lugar! Senta aqui! Olha só! Olha! Amanhã eu e Torrude vamos fazer uma festa na fantasia aqui! Torrude quer aquele fantasia de pescador na polícia! É, gente! A dança da tarantela que aprendi quando viajamos! Você vai arrasar! Ai, é Torrude quem quer isso! Mas essa fantasia aqui, ó! Está tão rasgada que eu não sei! O que você faz? É só dar uma costura! Cristina! Eu te agradeço! E amanhã eu venho para te ver fantasiado! É... Nora! O Dr. Hank sempre esteve assim tão soturno como ele estava ontem! Não! Ontem estava pior! Ele tem uma doença crônica! Em HIV! O pai dele era libertino e tinha várias amantes! Sabe? O filho nasceu assim! Doente! Como é que você sabe disso? Ah! Nora! Você ainda é como se fosse uma criança! Eu sou um pouco mais velha, tenho um pouco mais de experiência! Então eu vou te dar um conselho contra o Dr. Hank! Você precisa parar com isso! Parar com o quê? Duas coisas, eu acho! Olha, ontem mesmo você me falou de um rico admirador que te prestou 20 mil! Falei, mas não existe! Infelizmente! O Dr. Hank não é rico? É, tem fortuna! E ninguém que dependa dele? Não mais! E vem pra cá todo santo dia? Você sabe que sim! Não é estranho um homem como ele ser tão... Não entendi! Ora, Nora! Você pensa que eu não sei quem te prestou os 20 mil? Como você pode pensar uma coisa dessas de um amigo numa situação terrível como ele? Então se não foi ele, quem foi? Não foi ele, mas... Sei que se pedisse! Nora, você tá me escondendo alguma coisa! É tão óbvio assim, Cristina? Alguma coisa aconteceu ontem, você não quer me contar o que é? Cristina, eu... Cristina! Cristina! Cristina, Torbult chegou! Ele é 10 anos de costura, ele vai pro quarto das crianças! Ele chegou embora, eu vou falar de você! Torbult! Estava ansiada, esperando... Era costureira? Era Cristina! Vem me ajudar a contratar as roupas! Ai, cara, essa minha ideia da garantia, ela ficou maravilhosa, não foi? Foi, Torbult! Torbult! O quê? Vai trabalhar? Vou! Torbult! O quê? Seu filho te pedisse muito graciazamente uma coisa! O quê? Você faria? Bom, primeiro você sabe de que se trata! Se sua cotovia fosse uma fada e dançaça luz do luar, Torbult! Nora! Não me diga aquele assunto sobre Crocstar! Torbult, eu te peço! Mas pedi que você volte a falar sobre isso! É preciso que Crocstar volte a seu lugar no palco! Nora, eu recebi esse lugar a senhora linge! Mas você pode demitir o seu pregado! Sua tema useja a taça dos limites! Todo mundo no lugar já sabe que eu vou demitir Crocstar! E se sobra que um novo diretor mudou de ideia por causa da mulher... E que maluvaria nenhum! Nenhum, não é claro! Mas você não acha que eu vou fazer uma pele ridícula perante o pessoal? Mostrar que detendo influências estranhas? Não seja mesquinho! Mesquinho! Agora eu sou mesquinho! Não, meu querido! Mesquinho! Isso precisa acabar agora! João! O que você não vai ver? Tomar a decisão! Essa carta desentregue imediatamente! O endereço tá aí! Toma o dinheiro! Sim! Pronto, minha mulherzinha tem uma hora! Torbult! Pra que que é uma carta? Olha, Croc, você despede! Não, Torbult, não! Por que que... Não, Torbult, não dá tempo! Torbult, me atende! Você não sabe que é que nada vai te fazer pra mim? Pra você e os meus filhos que eles tomam de perpente! Boa tarde! Olha, vai brincar com o tamborim, vai assar e talantela, vai... Você pode fazer o mesmo que você quiser, voltar no escritório e quando tem que chegar, o dia que eu não estou. Não, Torbult, não dá tempo! Boa tarde, doutor Mãe, que reconheça o senhor pelo toque da campainha. Mais vezes no escritório, o senhor está trabalhando. E a senhora? O senhor sempre tem um momento. Obrigado! Queria aproveitar a sua gentileza o máximo de tempo que me resta. O que quer dizer? Isso assusta? Está acontecendo alguma coisa? Sim, algo que eu previa, só não imaginava que chegasse tão cedo. O que foi? O que ele quer? O senhor precisa me contar, doutor Mãe. Cheguei ao fim, Nora. Nada mais tem jeito. Trata-se do senhor? De quem eu mais poderia ser? Nos últimos dias tem feito exames sobre o meu estado e menos de um mês talvez não esteja morto. Não fala assim! É, é que o caso é horrível. E o pior, todos os sintomas começaram a fazer efeito dentro de mim. Porém, quero te pedir uma coisa. Realmente avesso tudo quanto é feio. Eu não quero ele no meu leito. Doutor Mãe! Não, eu não quero ele lá. Já disse. Logo, quando tiver certeza do pior, irei mandar um cartão com a Cruz Preta e saberá que começou o horror da desintegração. Hoje o senhor está insuportável. Eu queria tanto que tivesse bom humor. Com a morte diante dos meus olhos, pagando pela vida sem limite que o meu pai teve quando era militar... Ónimo, ónimo, ónimo! Quem viu? E se eu lhe pedisse? Se eu lhe pedisse o quê, Nora? Uma prova de sua feição. Você me faria o homem mais feliz do mundo? Pelo menos uma vez? O senhor é o meu melhor amigo, eu sei. Bem, sabe como todos me querem? Por um instante ele não estaria válida por mim. Você acha que só ele, Nora? O quê? Você acha que só ele teria coragem da vida pela senhora? Realmente? Bom, Nora, eu jurei a mim mesmo confessar isso antes de morrer. Agora a senhora já sabe. Com licença. Nora, peraí! Doutor Mãe, talvez foi horrível! Amar, senhora! Amar de qualquer homem! Isso é horrível! Não, mas me desci! Não havia nenhuma necessidade de eu fazer isso! Peraí, o que isso quer dizer? Você já sabia disso? Não sei! Ah, doutor Mãe, como por ser tão desastrado e correr tão bem? Bom, Nora, pelo menos você sabe que eu estou de corpo e alma à sua disposição. Agora é só me contar. Depois que aconteceu? Por favor, Nora, me conta! Não, o senhor não vai mais saber de nada! Por favor, Nora, você sabe que eu farei tudo por você? Me conta o que é! Não preciso da sua ajuda, não se envergonhe! Fez! Pra dizer a verdade não! Você quer que eu vá embora pra sempre? Claro que não! Eu me sinto muito alegre quando o senhor está aqui. A senhora é enigma! A senhora é enigma para mim! Quantas vezes eu estive alegre desse jeito e também não falo com o seu marido! Eu não consigo entender, Nora! Sim! Há pessoas que amamos e pessoas que os acompanhamos agravam. E a senhora? Ah! Algo de errado, Nora? Não, bem, eu vou estar no escritório. Pode ser. Ele está na cozinha? Eu vi pelas cadas de serviço. Ele nos disse que estava com uma visita? Disse, mas foi mesmo que nada. Ele não quis me tirar? Disse que eu não vá embora enquanto eu não falava com a senhora. Tá bom, vou dele entrar, mas tem barulho. Claro! Para embaixo, meu marido está em casa. E daí? O que o senhor quer? Sabe muito bem que fui despedido. Eu sei, senhor Crocs. Eu não tenho que estar causado até o final, mas nada conseguiu. Tem pouco amor pelo seu marido, sabe o que pode acontecer e apesar de a sua esposa... O que queres de mim? Nada, apenas ver como passa. Até mesmo eu, uma agiota, tenho sentimentos, sabe? Estão próprios dos meus filhos. E a senhora e seu marido pensaram nos meus? Meu marido não dá saber de nada. Encontrou meio de obter o dinheiro por esses dias? Não, não encontrei. Se a senhora está pensando em alguma solução desesperada... Pensei. E abandonar tudo e fugir... Também pensei. Ou ainda em qualquer coisa pior... Como o senhor sabe disso? Existe a necessidade. Como sabe que pensei naquilo? O mês, o seu desfato, passa pela cabeça de quase todo mundo. Eu também pensei nisso, mas faltou minha coragem. Tudo bem a mim. Eu tenho aqui no bolso uma carta para o seu marido. Onde me distorce? O mais claro possível. Rádica essa carta, eu vou te alanjar o dinheiro. Quero subir, Nora. Quero chegar a ser alguém. E para isso, seu marido tem de me ajudar. Abaixo. Durante muito tempo, eu cometi crime de desonestidade. Passei por muita dificuldade. Me repuperei. Fui subido passo a passo e agora sou expulso por eles. Quero ser alguém. Quero voltar para o banco. Seu marido tem que arrumar lugar para mim. Ele nunca vai fazer isso. Isso é problema seu. Depois que eu estiver lá, você vai ver. Em um ano, serei o braço direito do diretor-geral. Será cróvisa. Cróvisa. E não tornam de quem dirigirá o banco. Isso nunca vai acontecer. Está ciente. Quando o réu me aceder na minha carta, espera a sua passagem. Adeus, senhora Nora. Ele a pôs na caixa. Está lá. Foi o que deu para fazer. Você quer experimentar? Cristina, vem cá. Aconteceu alguma coisa? Está desfigurada? Vem cá. Chega aqui. Está vendo aquela carta na caixa do correio? Sim. Aquela carta de Crocster. Nora foi Crocster que prestou dinheiro. E agora a Torvald vai saber de tudo. Acredite em mim. Vai ser melhor para vocês dois. Você não sabe de toda a verdade. O quê? O que mais pode ter? Eu falsifiquei com a assinatura. Você ficou psicológico. Ai, um milagre. Vai ter que acontecer um milagre. Eu preciso de um milagre. É uma coisa tão terrível, Cristina, que isso não pode acontecer. Eu vou já falar com o Crocster. Pronto. Ele vai te maltratar. Pô, meu tempo, ele faria o que consigo para mim agradar. Ele? Onde é que ele mora? Ai, eu não sei. O bilhete. Nora? O que é? O que você quer? Calma, amor. Não precisa ficar nervosa. Você está experimentando. Estou, estou provando. Estou, meu time. Eu vou ficar tão linda. Eu te chamo para determinar. Então? Ele mora aqui perto, depois da esquina. Sim, mas que isso adianta? A carta está lá. Olha, seu marido tem chave de correio, certo? Sim. Você fica junto dele, diz, tá? Eu vou e já volto. Torvald! Torvald! É, e essa política vai acabar com o país, hein? E vai acabar em pizza, meu amigo. Nora, o que é isso? O que? Henrique me preparou para uma grande cena em traje napolitano. Foi isso que eu entendi, mas parece que eu me enganei. Imagina. Ninguém vai me vender o esplendor se não amanhã. Estava ensaiando, amor? Nem na sua vez. Mas é preciso muito ensaio. Eu sei, torvald! Mas eu esqueci tudo. Se a gente dar um jeito daqui a pouco. Vou só ver se chegar a carta. Não! Por que não? Porque não tem nada lá. Tá, eu vou ver. Torvald, eu não vou poder dançar amanhã se você não sair comigo hoje. Você tem que sair comigo já. Você tá com medo, Nora? Com medo terrível. Me ensine, me ajuda como você costuma fazer. Pode contar comigo, amor. Pronto, quero dançar. Mais devagar, mais devagar, Nora. Quero entusiasmo, Nora. Não, Nora, não, 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 não. Não, não, não. Você não tá bom, Nora. Ai, tá vendo? O que foi que eu falei? Meu amigo, vai dirigir, vai dirigir. Tá, fica no sol. Daqui eu posso dirigir melhor. Não, não, não. Ai, que divertido, que divertido Mas, Nora, você dança como se fosse morrer Ai, é isso mesmo Flemer e Flores Nora, eu não acredito Agora você vê o quanto é tensão preciso, né? É preciso muito ensaio, Nora Sim, mas tem que enganar comigo até o último minuto. Você me promete, Thor? Pode contar comigo, mamãe. Nem hoje, nem amanhã, você deve ter outro pensamento que não seja pra mim. Não deve abrir cartas e nem casa escorrendo. Tudo bem, mamãe. Tudo bem. O jantar está na mesa. Sirva champanhe, viu? Ora, ora. Pelo que eu venho te damos um banquete, meu amigo. Sim, ceia com champanhe que vai durar até amanhã. Vamos para a sala de cantar. Eu também, doutor Henrique. Cristina, me ajudaram a ajeitar o cabelo? Não existe nada se preocupar, meu amigo. Absolutamente. É só aquela agitação normal que eu parei. Então, ele foi para o campo. Eu percebi na sua fisionomia que ele foi na manhã à noite. Eu mandei o bilhete. Talvez você deixasse as coisas acontecerem seria melhor. No fundo, é maravilhoso esperar por um milagre. Que milagre é esse, Nora? Você não entenderia. Junte-se a eles. Eu vou depois. Por onde anda a minha cotovinha? Ai, está aqui. Ai, está aqui. Ai, está aqui. Pode entrar. Eu estava te esperando. Me mandou um bilhete? Sim, precisamos conversar. Ah, é? Tem de ser aqui? A minha casa não tem entrada independente, mas nós estamos sozinhos. O criado foi dormir e os realms estão numa festa na tarde de cima. Mas eles estão numa festa. Por óculos, precisamos conversar. Mas ainda temos alguma coisa para conversar? Claro que sim. Mulher sem coração. Recusa um homem quando aparece partido melhor. Você acha que a separação foi fácil para mim? Eu tinha cuidado da minha mãe doente e meus dois irmãos pequenos. Você era uma situação financeira complicada. Eu não podia te esperar. Eu não podia esperá-lo. De qualquer maneira, você não tinha o direito de me deixar e ficar com o outro. Eu não sabia o que fazer. Quando desperti. Como se eu perdesse o chão. Olhe para mim. Sou um náufra vagarrado aos destroços de um barco e, além de tudo, ainda vai ocupar o meu lugar no banco. Eu não sabia. E agora sabe, vai abrir mão do carro? Pródita, você acaba de dizer que você é como um náufra do pedro no destroço. Onde quer chegar? Eu também sou um por você. Eu sou uma náufra. Eu não tenho ninguém por quem viver. Nosso modo náufra nos unissem nossas forças. Regina? Você acha que eu voltei para cá? Por minha causa? Eu não preciso trabalhar para viver. Mas eu sinto uma coisa tão terrível. Não há alegria no trabalho. Tudo só serve para nós mesmos. Eu preciso de alguém por quem viver, por quem trabalhar. Isso não me convence. Eu preciso de alguém por quem eu possa ser uma mãe. Vocês filhos precisam de uma mãe. E além disso, eu sei o que você sente por mim. Você sabe o que eu sinto por você bem aqui. Eu nunca te esqueci. Precisamos um do outro. Você está ouvindo essa multa? Quando ela falar de Helmer, eu vou descer. É arriscado. Estão já vou indo. Tanto mais que você ignora a minha tentativa contra Helmer. Não. Prosta. A carta. Eu sei de tudo. Foi por isso, então. Tudo isso para salvar a sua amiga. Seria melhor que eu me dissesse francamente, Cristina. Polícia, se bem, Claudio Dalguente, não volta a fazer isso. Vou pedir de volta a minha carta antes que ele saiba. Não. Não. Por que não? Eu espero o Helmer chegar e ir para vocês levar a minha carta. Aqueles respeitos do meu emprego. Não, não faça isso, Prosta. Mas não foi por isso que me chamou até aqui? Foi. No primeiro momento, mas já se passaram 24 horas que a gente ficou aqui, eu vi coisas inacreditáveis acontecendo nessa casa. O Helmer tem que saber de tudo e depois tem que ficar claro entre eles. Se você tem essa coragem... A música passa para o momento. Te espero lá embaixo. Faltamos juntos pra casa. Eu nunca me senti tão feliz. Não, Dom. Eu não quero vir para casa. Ainda é muito cedo. Eu quero ficar na festa. Agora você sabe muito bem que a gente combinou. Não, Dom. Eu vou te dar mais uma hora. Não, nem mais um minuto. Cristina! É essa hora? Boa noite. Desculpe, queria ver como a hora fantasiada. Então veja. Creio que vale a pena. Essa linda não tá? Lindíssima. Ela dançou assaltando tela e foi sucesso. Depois demos uma rápida volta pela sala e foram cumprimentos para todos os lados. Depois, como nos romances, a bela visão esvaneceu-se. Que calor tá fazendo aqui. Vou beber uma água, vou abrir janela. E aí, Cristina? Precisa contar a minha idade dela. Eu não vou falar pra festa falar com você. Obrigada, Cristina. E aí, Dom. Já admirou a vontade? Já, sim. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Clara. Quando a senhora sair, fecha a porta, por favor. Claro. Ainda bem que ela foi embora, né? Que mulher chata! Você não tá cansado, Torvald? Tô animadíssimo. Eu sou mãe que... Fio te disfarçado. Que linda mulherzinha você é. Não olha assim pra mim, Torvald. Você acha que eu não vou admirar esse tesouro que é meu? Todo meu, só meu. Bom, já vou me deitar. A tarantela ainda tá no seu sangue. Você é ainda mais sedutora. Vou te contar um segredo. Sabe por que eu fico te olhando? De longe? Quando tem muita gente perto, como hoje, ali em cima da festa? Que imagine que termos um romance. Um romance segredo que ninguém saiba. Estamos noidos. E quando a festa do casamento acaba, eu te dava pra cima e fui sozinho com você a noite toda. Quando você dançava a tarantela, eu senti o meu sangue fermer. Eu esperei com isso a noite toda. Não, Torvald, eu não quero! Como assim, não quero? Sou seu marido ou não sou? O que é isso? Quem é? Sou eu! O que ele quer essa hora? Espera um pouco. Ainda bem que você não passou pela nossa porta sem bater, né? A festa acabou, eu pensei em entrar um estande. Nessa casa tão bonita, tão familiar. Helmer, Helmer. Por favor, me dê um charuto com um dos seus atalhos de escuro. Por favor, por favor. Ei! Obrigado. De acordo, doutor Henrique. Por favor. Obrigado. Obrigado. E agora eu já vou. Boa noite, doutor Henrique. Boa noite. Turma bem. Obrigado. Eu desejo a mesma coisa. A senhora, turma bem. Obrigado, doutor Henrique. Bebeu demais. O que você vai fazer? Depois vai ser a caixa do poder. Dois cartões de vizinho. De rei. O que tem escrito nele? Quem sabe? Só uma cruz negra com um nome no meio. Fica dele de uma bocha. Parece que ele tá querendo chamar a própria morte. Parece que é isso que ele quer fazer. Como assim? Que ele te falou alguma coisa? Sim. Esses bilhetes significam uma despedida, turma. Ele quer se afastar pra morrer. Meu Deus. Eu sabia que ele tinha os dias contados, mas assim tão rápido? E ainda vai se esconder como um animal? Se não tem remédio. De que adianta o consolo, não é verdade, turma? É como se fosse da família. Não sei como eu vou ficar sem ele. Bom. Talvez possa ser melhor pra ele. Ou até pra gente. Agora a gente pode ser exclusivo um do outro. Sabe? Às vezes eu gostaria de te ver em perigo. Só pra dar meu sangue. Arriscar tudo pra poder te salvar. Para ler essas cartas, turma. Não. Quero ficar com minha molezinha. Pensando na morte do seu amigo? É. Se trouxe um clima ruim. Bom. Vou tomar um banho e vou tomar. Eu vou dormir. Bom. Antes eu vou ler minhas costuras. Eu quero sair. Eu não quero ficar aqui. Não. Fica disso. Explica. Você se dá conta do que você fez? Responde. Você percebe? Agora começa a perceber. Oito anos, Nora. Oito anos. Oito anos. Oito anos. Você foi minha alegria. Meu orgulho, Nora. E agora... Eu vejo que você não passa de uma... Mentirosa. Uma impostora, Nora. Pior ainda que uma criminosa. Eu devia saber que uma coisa dessa ia acontecer. Também com os princípios levianos do seu pai. Os princípios que você herdou. Sem religião. Sem moral. Ficasse com você. E é essa a minha recompensa, Nora. Exatamente. E agora você arruina meu futuro. Minha alegria. Eu coloco as mãos de um cara sem escroto. Pode mandar e desmandar que eu não vou poder falar nada. Tudo o que eu fui rebaixar tem consequência de uma mulher. Quando eu deixar esse mundo vai ter ficar livre. Para com seus braços punidos, Nora. Agora tenta consertar as coisas. Tem que aparecer pra todo mundo lá fora que nada mudou aqui dentro. Você continua aqui em casa. Mas eu não quero que você eduque os meus filhos. Não. Não. Os meus filhos são. Os meus filhos são. Os meus filhos são. Os meus filhos são. Eu não confio em você, Nora. Tem que falar isso pra pessoa que eu amo. Mas... Não acabou. Acabou. A partir de agora é salvar as aparências. Que que é isso? Será que é o pior já? Agora se expande. Fala que tá doente. Fala que tá doente. Da senhora. Uma carta da senhora. Cuidado. Não falta coragem não. Isso pode ser minha ruína. Mas eu vou ler agora mesmo. Mas eu vou ler agora mesmo. Nora. 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 Eu tô salvo, Nori. Eu tô salvo. E eu? Você também, é claro. Ele desenvolveu as notas compromissórias. Dizem que o reencontro mudou a vida dele e desenvolveu as notas. Eu tenho que destruir essas notas. Tem que destruir. Isso foi um sonho ruim. Eu. Mas... Acabou. 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 Ah, Nora. Eu te perdoo. Eu sei que o que você fez por mim foi... Foi por amor. É verdade. Você me amou por uma mulher que ia amar seu marido. E essa sua falta de capacidade feminina te deixa... Ainda mais sedutora. Esquece as palavras duras que eu falei. Falei num momento de medo onde eu pensei que o mundo pode cair pela minha cabeça. Eu te perdoo, meu. Eu aceito o seu perdão. Não vai. Eu saio pro quarto quebra. Que eu preciso tirar a minha fantasia. Isso. Tira a fantasia. Relaxa. Amanhã vai ser um novo dia. Nora. Vamos em nossa casa segura. Aqui. Aqui você vai estar segura. Nora, você não sabe como é bom pra um homem saber que... Que no íntimo... Ele perdoou a esposa. É ótimo. É como se... Por isso que ela fosse... Esplosa e fina. Hahahaha... 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 Ué, se vestiu de novo, Mal? Sim Torma ontem em vestir. Nessa hora, Amora... Pra que a tastada? Tente-se! Temos muito o que conversar. Agora, eu não posso entender. Não me interrompa! Precisamos acertar as contas, Tornote. Eu continuo sem entender o que está acontecendo agora. Não te chama a atenção, pato inusitado, de estarmos aqui sentados face a face? O quê? Eu estou dizendo que nós nunca nos sentamos para aprofundar o que quer que fosse. E o que isso ia te trazer de bom, amor? Esse é o ponto! Eu tenho sido tratada muito injustamente e Tornote primeiro por papai e depois por você. O quê? Por nós dois? Nora, quem é que te amou tanto contra a gente? Vocês jamais me amaram. Era apenas divertido sem cantar comigo. O que você está falando, Nora? Eu estou falando que quando eu estava em casa, papai me expunha suas ideias e eu as partilhava. Caso eu pensasse diferente, ela dizia que você não iria gostar. Papai brincava comigo e me chamava de sua bonequinha. Das mãos de papai eu passei direto para as suas. Olhando para trás agora, parece que viveu como gente pobre, que mal consegue garantir o seu próprio sustento. Eu vivi das gracinhas que fazia para você, Tornote, mas era o que te convinha. Você e papai cometeram um grave crime contra mim. E se hoje eu de nada circo, é por culpa de vocês. Quero, como você é ingrava. Nunca foi feliz aqui em casa? Nunca fui. Eu tenho sido alegre, nada mais. Essa casa aqui nunca passou de um quarto de brinquedos, eu tenho sido sua boneca esposa. Como antes eu fui boneca filha do meu pai, as nossas crianças têm sido as minhas bonecas. Esse é o vosso casamento que torna o filho. Mas, Nora, para o futuro isso vai mudar. A hora do recreio acabou, chegou a hora da educação. E é você o homem de garfo ensinado para uma verdadeira esposa? E é você que me diz isso? E de que maneira eu estaria preparada para educar os meus filhos? Ah, Nora... Não era o que você dizia ainda há pouco que não confiava mais em mim para educar os meus filhos? Nora, falei isso num momento de irritação, dá para você esquecer? Mas você faz o caminho certo? É uma tarefa superior às minhas forças. Antes eu tenho que empreender uma outra que é educar a mim mesma. Por isso eu vou te deixar. O que você está falando, Nora? Que essa noite eu durmo na casa da Cristina. Nora, me deixaram. Eu te proíbo, Nora. Você não pode me proibir de nada. Eu levo tudo que é meu, não quero mais nada. Você não é agora nem nunca. Nora, que loucura é essa agora? Amanhã bem cedo eu volto para a minha cidade. Lá eu vou arranjar mais facilmente algum emprego. Você está cega. Segue a experiência. Ah, Torvald. Eu tenho que fazer o que for preciso para adquirir experiência. Ah, e para adquirir experiência você vai sair de casa e vai deixar seu marido e seus filhos para trás? É isso? Você não pensa no que as pessoas vão falar, Nora? Eu não me importo! Agora você é revoltante. Você seria capaz de negatar o ponto. Seus deveres mais sagrados. E quais seriam os meus deveres mais sagrados, na sua opinião? Ah, e eu tenho que falar isso para você, Nora? Não seriam aqueles que você tem com seus filhos comigo? Eu não acredito mais nisso. Antes de mais nada eu sou um ser humano, não é mesmo? Ou pelo menos eu devo tentar ser. Eu tenho certeza que os outros vão te dar razão, mas eu posso me preocupar com que os outros vão voltar. Antes de mais nada eu tenho que refletir sobre as coisas comigo mesmo e tentar compreendê-las. Primeiramente para você ter compreendido os seus deveres eram dessa casa. Seus princípios, a sua religião. Religião? Eu nem sei o que ela é. O que você está falando, Nora? Eu estou falando que de religião eu só sei. E aquele padre naquela igreja me ensinou a mim preparando para a crisma, para a comunhão. Que religião é isso? A religião é tão... Mas quando eu me apastar isso aqui tudo, Thorvald, eu vou pensar melhor do que o padre disse. Se o que o padre disse era verdadeiro, se pelo menos era verdadeiro para mim. Isso é revoltante, Nora. Uma mulher jovem, que nem você, você não tem senso moral. Moral? Thorvald. A única coisa que eu sei é que as minhas ideias são diferentes das suas. Ou uma mulher não teria o direito de salvar a vida do próprio marido. Nora, você não tem a mínima noção da sociedade que você está vivendo. Eu não tenho o mesmo, mas eu quero ter, eu quero saber quem é que tem razão. Se essa maldita da sociedade, esse sou eu. Você está louca? Louca? Se perder o juiz, só pode. Eu nunca me senti tão lúcida e tão segura quanto agora. E é com essa lucidez toda que você vai sair de casa e vai deixar o seu marido e seus filhos para trás? Exatamente. Só tem uma explicação possível. Qual é a única explicação possível, Thorvald? Você já não me ama mais. É isso mesmo. Nora, como é que você fala uma coisa dessa para mim? Você sempre foi tão bom para mim, mas a verdade é que eu não te amo mais. Eu posso saber como? Como eu perdi o seu amor? Foi essa noite, Thorvald. Quando o tão sonhado milagre não aconteceu. E aí, foi aí que eu percebi que você não era o homem que eu imaginava que você fosse. Explica que eu não estou me vendo, Nora. Durante oito anos, eu esperei tão pacientemente, Thorvald. Eu sei que milagres não acontecem todos os dias, mas eu tinha certeza que uma hora iria acontecer. E quando você lesse a carta de Krogstan, Você diria a ele Vamos, publique tudo. E quando isso acontecer... Você queria que eu tivesse me jogando na lama? Quando isso acontecer, você tinha certeza que você chamaria a responsabilidade assim, diria. Eu sou o culpado. Ora... Esse milagre que eu esperava, cheia de medo por conta dele, Sou o culpado. Eu pensei em terminar com a minha própria vida. Nora, não existe ninguém que saque a fingir sua honra pela pessoa quieta. Milhares de mulheres fazem isso todos os dias. Nora, você fala e pensa. Como uma criança se consensar. E você não fala nem pensa como o homem que odeia você, companheira. Quando você percebeu que você estava livre do risco que você corria, Mas não do que poderia acontecer comigo, eu voltei a ser sua boneca. Aí ficou bem claro que eu vivi durante oito anos com um homem que eu tenho três filhos. E eu não quero nem pensar mais nisso. Porque a minha vontade é de um aquecer com o outro. Eu sei, Nora. Abriu ainda um abismo entre a gente. Mas a gente pode superar. Só se sua boneca for afastada de você... Terminar com você na hora de me separar, é isso? Exatamente, Tormaldi. Não. Espera até amanhã. Eu não quero ver as crianças. Você vai cuidar melhor delas do que eu. Porque do jeito que eu estou, Eu não posso ser uma mãe pra elas. Você é minha mulher, Nora. Minha mulher! Escuta aqui, Tormaldi. Segundo as leis, quando uma mulher deixa a casa do seu marido, ele deixa de ser qualquer tipo de obrigação com ela. Você está livre. Toma aqui o seu anel. Levo o fomeiro. Eu vou poder te escrever. Não. Te ajudar se você precisar. Eu já disse que não aceito nada de estranhos. Eu nunca vou passar de um estranho pra você, Nora. Tá bom. Pra que isso acontecesse, Seria necessário um grande milagre. Que milagre, Nora? Que eu me transformasse. Que você se transformasse. Que a gente se transformasse a tal ponto. O que, Nora? Mas eu não acredito mais em milagres, Tormaldi. O que, Nora? Mas eu quero acreditar, Nora. A gente tem que ser transformado a tal ponto que o que, Nora? Fala pra mim, pelo amor de Deus. Fala, Nora. Adeus. 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 Tchau, tchau. E aí Camila Santos Clarice Kleschle Jadita Liza Tati Carvalho Gerson Gomes João Lucas Piroca Jota Jota Marissa Carvalho Lilian Grozinger Danina Castilho Monique Feder Pedro Souza Tainá Cucino E Thiago Caleb Eu gostaria de lembrar que eles estão apenas finalizando a primeira etapa de um trabalho que dura 18 meses, eles acabaram de completar 6 meses, estão saindo de um curso de iniciação e partir da semana que vem para uma segunda etapa. E eu quero chamar aqui o responsável por esse trabalho, a direção do Amaury Lorenzo. Aplausos 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 Aplausos